Antônio, primeira metade de uma partida de 180 minutos, cumprimos. Você está satisfeito com o resultado? Qual é a sua análise do jogo? Ah, quando se ganha estamos sempre satisfeitos. Aliás, antes de mais, cumprimentar a todos. É um prazer enorme sempre por estar aqui, como é óbvio, e poder partilhar convosco esta saborosa vitória. Dizeste bem, Zé, que é a primeira parte de uma eliminatória de 180 minutos. Ganhámos a primeira parte, mas demos um passo importante, mas não definitivo. Portanto, precisamos do segundo jogo para poder confirmar o apuramento, que ainda está longe de estar acedido. Fizemos um excelente jogo, uma excelente partida, uma partida muito consistente, muito equilibrada, muito inteligente, num gramado muito difícil, muito fofo, que torna pesado para os jogadores, em termos daquilo que é o deslocamento, mas também da velocidade da bola. Os jogadores estão de parabéns. Mas, quando eu falo, os jogadores são de todos. Eu ainda há pouco ali no vestiário referi-se mesmo. O comportamento, a atitude e a postura de todos é importante, onde todos somos importantes. Não há reservas nem titulares. Estou muito feliz. Os jogadores cumpriram à risca aquilo que era o plano e a estratégia delineada. Agora é descansar bem, recuperar e preparar o jogo de sábado, porque isto é uma maratona de jogos. Como você mesmo disse, você fala que não existem reservas e titulares na equipe do Atlético. E, com isso, você vem promovendo algumas mudanças, fazendo rotações no elenco. Como você tem visto isso, o desempenho dessas formações diferentes? Você tem ficado satisfeito com o que os atletas vêm apresentando? Sim, sem dúvida. Isto parte do trabalho do dia-a-dia. E eles, os jogadores, vão dando sinais. E eu, como treinador, tomo decisões que eu acho que são as melhores para as circunstâncias. Como eu disse e continuarei a dizer sempre, todos somos importantes. É evidente que há uns que vão jogando mais do que outros. Mas não impede que a importância... Não se pode resumir a importância de um jogador apenas aqueles que jogam. Há aqueles que também, muitas das vezes, têm uma participação importante e que não aparecem tantas vezes, mas são determinantes para o comportamento daqueles que jogam. Portanto, continuo a dizer que somos um grupo forte, um grupo unido e cada vez mais temos mais coesos, porque vamos precisar de todos. O que me apraz também dizer é que, para além da vitória, que essa é importante, não ter havido lesões, porque para mim também é um motivo de orgulho e é um trabalho de todos. Não é só do treinador, que é a figura visível e é a cabeça de um grupo, mas há a comissão técnica, que é recheada de vários departamentos transversais, que me permite também ter os jogadores sempre à disposição. Não estou a dizer frescos, porque nós já temos pouco tempo para treinar, ou nenhum, já temos também muito pouco tempo para recuperar, mas os jogadores têm sido injustiáveis. Esta vitória é dedicada a eles, é só deles, o mérito é deles e estão de parabéns. Agora, como digo sempre, terminou, fechar aqui esta página, perceber que é 15 minutos de euforia, já celebrámos, agora é descansar, recuperar, porque isto, o sucesso na vida e no futebol, então, no futebol é muito rápido. Portanto, temos que trabalhar, termos cada vez mais exigentes, porque no sábado há uma grande exigência, há mais um momento competitivo, onde nós queremos estar preparados e queremos lutar para ganhar mais três pontos. Muito obrigado, António, parabéns pela vitória. Obrigado eu, um abraço aí ao torcedor, que tão bem como nós sofreu, mas felizmente levamos a vitória para Curitiba, sabendo que faltam mais 90 minutos para podermos ter aquela ambição e aquele objetivo que nós queremos passar à fase seguinte. Um abraço, estamos juntos.